Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Oi gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é muito legal gente, eu tava muito ansiosa por esse vídeo, que vai ser eu e o mozão experimentando algumas comidas que vende no supermercado, só que a gente nunca comeu antes. É isso aí pessoal, uma comidinha bem diferente aí, eu pelo menos eu nunca comi essas coisas que a gente escolheu. E todas as coisas que a gente comprou, é tudo com preço acessível, pra vocês também se tiver curiosidade, ir lá no mercado e comprar né vida? É isso, eu garanto que uma dessas coisas aí, vocês tem curiosidade de saber, porque uma aí é, eu sempre vi, mas eu nunca peguei pra comer. E que é inclusive o que eu tô cismada, eu tô morrendo de medo de comer gente, esse negócio que o Jair está falando e na hora vocês vão ver né? Então se vocês gostam do tipo de vídeo, já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e deixa aí nos comentários o que vocês achou, que assim a gente pode trazer também a parte 2 né vida? Pois é gente, se vocês gostarem a gente faz a parte 2. Isso aí. E eu tô ansioso pra fazer a parte 2 né? Você não é bobo nem nada né? Lembrando, a gente comprou 6 produtos, então vai ser 6 coisas diferentes que a gente vai estar provando aqui né amor? É isso aí. Pessoal, mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero agradecer minha amiga Ana Paula, que foi ela que deu a ideia de eu gravar esse vídeo. Ela que falou pra mim comprar umas coisas no supermercado, que eu nunca tinha provado, e trazer aqui um vídeo pro canal. Eu adorei a ideia dela, então eu queria agradecer você viu amiga? Lembrando que ela também tem um canal aqui no YouTube viu pessoal? Vou tá deixando o link do canal dela aí na descrição pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar né? Realmente pessoal, tem bastante receitinha no canal dela lá né? Receitinha de fazenda. Isso, receitinha de fazenda, isso aí. Eu tenho certeza que vocês vão amar receitas fáceis que a gente, os ingredientes que a gente tem em casa. Muito obrigada viu amiga pela ideia aí do vídeo, e se vocês também tiveram ideia de algum vídeo aí que a gente tá gravando, é só deixar aí nos comentários que eu vou escolher um, tá bom? Meus amores, a primeira coisa que a gente vai tá provando aqui com vocês, é esse daqui ó, vocês tão vendo? Eu não sei falar o nome, porque é inglês né gente? A pessoa que sabe falar malemar português, piorou o inglês, então eu não vou me arriscar. E ele é do sabor, olha, de frutos do mar, e tá falando aqui ó, que ele é especial sabores do Japão. Tinha ouvido falar disso daqui, tava muito curiosa pra experimentar já tem um tempo, só que aqui na minha cidade eu nunca encontrei. E aí quando a gente fomos lá pra Rio Preto, eu achei lá, comprei pra tá provando aqui com vocês. Então se bora né amor? Ó, visualmente... É, tem que mostrar né? Parece que tem maçã no meio gente. É como ele é por dentro, vocês tão vendo? Vem, parece que uns negocinhos mesmo do fruto do mar né amor? É, parece maçã gente, mas não é maçã não. Ó, parece que tem polvo aí dentro, ó tem umas coisinhas bem diferentes. Então se bora gente, o cheiro pelo menos é gostoso né amor? É. O cheiro é gostoso, e agora eu vou dar uma opinião aí pra vocês, viu? Vem um negocinho aqui, vamos ver. Do vídeo do, se perguntando com o japonês, se fosse ruim, eu tive que ir pra fora. Hum, eu gostei. Mas quando eu for comprar de novo, eu vou querer colocar um pouquinho mais de água, sabe? Deixar ele com um pouquinho mais de caldinho. Hum, mas é muito bom. Ah, não tô vendo os bichos aqui pra comer, ué? E aí amor, fala aqui o que você achou. Achei gostoso. Eu também achei, muito bom. Depois faltou só um pouquinho mais de frutos do mar aqui dentro. É, na minha opinião também, eu achei que vem muito pouquinho, pouquíssimo né amor? Um pouquinho demais. Mas assim, o sabor gente, tem o sabor de peixe, viu? Se vocês não é muito fãs de peixe, mas gostam dos frutos do mar, melhor nem comprar, porque tem um sabor de peixe né amor? Tem, o macarrão é gostoso. O macarrão é gostoso. E o tempero também é bom. Bem temperadinho né? Tem, o tempero é bom. E ele custou, pessoal, eu coloquei o preço assim ó, em todas as coisas que a gente comprou. E ele custou R$2,99. Então é um preço acessível, rapidinho a gente faz, né? É, simplesinho. Não tem uma forma no microondas. Coloquei, coloquei dois minutos no microondas né? Coloquei a água até onde pediu. É, dois minutinhos no microondas. Tampei e deixei mais um minuto. Já é, então. Então deixa eu comer um pouquinho aqui e já volto com vocês pra experimentar o restando das coisas. Deixa um pouquinho pra mim. Bom, agora a gente vai experimentar esse crocantíssimo aqui ó. Ele é de salame né amor? Salame com limão. Ele é sabor salame com limão e o preço tá aqui atrás, imagina. Isso, R$2,09, baratinho. Só que nem pouquinho a coisa mais bem. É. Tira gosto de cerveja né? É, uma cervejinha vai bem né? Isso. Então ele é sabor limão com salame. Eu amo salame. Vamos ver o cheiro ser apetitoso né? É. Eu amo salame gente. Então na hora que a gente viu isso aqui a gente já pegou na hora né amor? É. Ah, eu gostei de cheiro. Você não gostou não? Tá tão cheio de carne de porco velha? Hum, não. Hum, cheirinho de salame. Que delícia. Vamos ver se eu vou gostar. Eu gosto doce. Salva. Olha. Até que é grossinho, achei que era mais fino. É torrada? Parece uma torrada. Olha pessoal, essa daqui é a aparência dele ó. É uma torradinha, vocês estão vendo? Você sente cheio do limão mesmo? Sente cheio do salame também. E do salame. Uhum. Bem... É, bem lá no fundo, mas sente. Vamos embora? E parece que é uma torradinha molhada né? Morra. Vamos comer. Hum. Uma torrada. É uma torrada. Enregada com limãozinho e deve ser... Calga de salão, sabe o que ele deve fazer? Eu achei muito gostoso, por 2 reais e 9 centavos. Olha. Essa marca aqui ó gente, ela tá de parabéns. Porque realmente eles cumprem com o que promete né amor? É, é uma coisa diferente, nunca tinha visto não. É, eu gostei. Não é isso. A terceira coisa que a gente vai tá provando é... Eu acho que é Huffles que fala né amor? Isso. É esse daqui ó. Eu e o Huffles particularmente nunca comeu. É, nós sempre vimos no mercado lá na sessão de congelados né? Isso. Mas a gente nunca comeu. A gente via também televisão muito né? É, vamos lá nos Estados Unidos. E ele custou gente ó, 5,99 eu marquei aqui. Vem 6 unidades, bem grande ó. Vocês tão vendo ó? Eita. Grandão. Bem grande. É, só que ele já deu uma esfriada né gente? Porque já tem um tempinho que eu fiz, então ele já esfriou. A gente vai tá provando pessoal com o mel, mas você também pode comer com requeijão, Nutella e vai de cada um. Deixa eu falar pra vocês o cheiro dele. Quando ele tava assando, eu achei um cheiro parecido com cheiro de bolo. Você já sentiu o cheiro? Não, eu não senti. O Jair estava tomando banho. Então, que nem eu falei pra vocês né? Ele já deu uma esfriadinha, mas a gente vai comer aqui, vamos ver. Quando eu vou comer, eu consigo sentir um cheiro de ovo. Você sente cheiro de ovo, amor? Então, quando eu vou comer, eu sinto um cheiro de ovo. E eu não gosto de coisa que tem cheiro de ovo, sabe? Eu me incomodo, eu não gosto. Eu achei a massa bem seca também. Eu não compraria de novo não. Não é uma coisa que eu faria questão de comprar, que eu ia vir lá no mercado e falar Ai, porém gente, isso aqui é chique né? É bonitinho a gente tirar uma foto, não é verdade? Eu comprei de novo não. Mas dá pra comer, né? Mas também não compraria de novo não. Pessoal, era pra gente ter dado uma nota né? Conforme a gente tinha comendo, a gente dava uma nota pra cada coisa. É, a gente esqueceu né? Empolgou aqui comendo. E pro macarrão instantâneo, a minha nota, pra ele pro macarrão, eu darei uma nota 8. Porque eu acho que falta mais aquelas carminhas, mas de sabor, é um sabor muito gostoso. Porém, é por falta que não vem muita carne, eu dou uma nota 8. E qual a nota? Eu também fico com 8 também. 8? Eles são dizem, não usam nenhuma observação que a Bruna falou. Né? Acho que faltou mais um pouco mais de carminha, aquelas coisinhas lá. Pro crocantíssimo, eu dou uma nota 10. Não, não dou não. Eu dou uma nota 10, porque ele é crocante, que nem ele promete. Ele tem um cheirinho assim, um gostinho de salame. E também um azedinho do limão. Então, ele está prometendo tudo que ele promete. Por quê? Ah, por causa que eu não gostei muito do cheiro. E aqui, ó, pra esse Huffles, eu dou uma nota 5. Não vou dar um menos que isso, porque eu não sei, né? É, assim tá bom demais. Eu acho que uma nota 5 já tá ótimo, por conta do cheiro. Mas dessa marca, eu não sei se... É. Então, é isso. E agora a gente vai experimentar as demais coisas. Faltam mais 3. E aí a gente vai falando a nota pra vocês. É isso aí. Gente, tá chegando a hora, hein? Depois desse daqui, a gente vai provar o que eu tô mais chismada de comer. É o mais esperado, gente. Ah, não. Não, não é o mais esperado, não. Tô com vontade de um pinho de comer aquilo ali. Nossa, e a aparência dele é meio esquisita, hein? Não é muito apetitosa. Olha, a quarta coisa que a gente vai tá provando, é quarta? Eu acho que é. É esse daqui, ó. Ele tá falando que é um crepe com... É, um crepe. É um biscoitinho, ó, tipo crepe. E é o sabor avelã. Lá no mercado tinha também sabor chocolate. Mas aí eu escolhi esse daqui. E o valor foi R$2,64. Baratinho, né? Super barato, né? E eu nunca nem tinha visto isso aqui no mercado. Você tinha? Tô com medo. Então, bora lá experimentar, né? Vamos ver se é gostoso. Aparência? É, vamos ver se isso é a mesma coisa. Né? A aparência parece muito boa. Olha. Vem embaladinho assim. Olha. Olha aqui, gente. Que cara mais boa. Que bonita, ó. Olha. Mas só vem cinco. Hum. Nossa. Um cheirinho de chocolate, né? Ai, me deu até água na boca. É, eu já não gostei de uma coisa. O que é? Tá dando comigo. Vem a câmera do outro lado aqui. Pelas coisas aqui. Pelos buraquinhos do chocolate. Ah. Então, é só ar. Vixe. Olha lá. Olha elas lá. É, gente. Eu tô vendo vocês daí, viu? É, ó. Olha só, gente. O rombo, ó. Aqui, ó. Ih, gente. Ele tá vendo nós. Então, bora experimentar, né? Vamos ver se é gostoso. É baratinho, né? Que nem eu falei pra vocês. Quanto que foi? Eita. R$2,64. R$2,64. É, ficou só na imagem, né? Não tá estragado, né? Essas coisas pra gente chegar a dar uma nota zero, né amor? Porém... Lembrando que não importava se vem pouquinho ou não, mas se fosse mais gostoso, né? Não é gostoso. É um sabor estranho, né? É, eu acho que é o cano de abelão. E essa bolachinha é murcha. Tá murcha? A sua tava murcha? Tá, tá murchinha. Então, uma nota 3 aí. Só enganou nós. Ah, sim. Dá pra enganar criança, né? Uma criança que é um doce. Ah, se fosse eu quando era pequeno, me enganava um doce. Então, bora pro próximo? Bora. Ai, meu Deus do céu. Que medo. Gente, pro céu nosso dessa noite é esse daqui. Salsicha enlatada. Ai, senhora, mano. Nunca comi, nunca nem vi a cara dela. A gente sempre viu, né? Na prateveira do supermercado. Olha a embalagem que você vê como é que é bonitinha, ó. Né? Agora vamos ver a realidade, né? Abre aí, mostra pro pessoal, amor. Seis salsichinhas tem aqui dentro. Ó, você já vê que a cor já muda. Aqui dá pra ter água aqui dentro. Olha aqui, gente. Essa daqui é a salsichinha. Tem seis. Meio rosadinha, né? É. Eu, pelo menos, eu sempre vim na prateveira do supermercado. Sempre tive curiosidade. Mas e a coragem, gente? De comprar isso aqui e experimentar? Nunca tive coragem, não. E aí, amor? Tá, eu preciso lavar ela? Eu acho que não. Não, eu acho que não precisa lavar, não. É, aqui tá pronto pra servir, então. Tá escrito pronto pra servir? E aí, amor? Não, não vou cheirar, não. Se eu cheirar, se for um cheiro estranho, eu não fomo. Tá lembrando aqui o saquinho de raci... De coisa de cachorro. Nossa! Deixa eu cheirar. O saquinho de carninha de cachorro. Tá aparecendo. Nossa, véi! Gente, o cheiro, pelo menos. Lembra o cheiro do negócio que eu compro pra belinha. Gente, eu não vou... Você não vai comer? Vou pegar só a pontinha do gato. Não, mas pega o gato. Pega pra fora, vou mostrar. O cheiro lembra... Sabe aqueles... Aquelas carninhas de molho que vende pra cachorro? É até... Não sei, é até feio falar, né? Mas eu sempre compro aqui. Pra minha cachorrinha, né? A belinha. É meio simulante o cheiro mesmo. O cheiro é muito parecido. Você achou também, amor? É meio simulante mesmo. E assim, eu vou pegar um aqui, vou dar uma mordidinha. Com o pé muito atrás. Mas, né? Vamos ver se é gostoso, né? Vamos ver se é gostoso, né? Primeira vez, uma salsicha enlatada. Pode surpreender a gente, né? Então. Ai, amor. Toma a sua primeira. Nossa, eu tenho seu cobalho. Ai, que medo. Tá mordidinha, amor. Você falou que não tava com medo de comer nada? Gosto de feijoada. Peraí. Ih, é bom. Comeu a segunda vez, é bom. Deixa eu ver. Não compraria de novo. É. E, visualmente, assim, o cheiro também acho que atrapalha um pouco o paladar. O cheiro, gente, já bloqueia você querer comer. É. Sabe? Na hora que você abre, todo empolgado. Aí, sentiu esse cheiro. Foi um cheiro muito forte, assim, daquele negócio que eu falei pra vocês, né? De cachorro. Então, você já fica meio bloqueado. Você já parte à vontade de comer, já. Ah, sim. Não sei. Talvez tem quem goste. Mas eu não gostei, não. Eu achei uma textura bem estranha. É gosto. É. É gosto. Gente, R$2,99, viu? Tava bem baratinho, assim. É barato, né? É. Mas eu prefiro comprar salsicha normal, que vende no açougue e ali fazer um tiragosto ou cozinhar ela mesmo e pronto. Sabor também não lembra nada de salsicha. Você achou que lembra? Não, não, não. Nota 2. Ah, eu dou nota 2 também. E a última coisa, e a que eu tava mais ansiosa, vai ser esse daqui, ó. Diz que é um pudim de leite condensado. Agora, pensa comigo se isso daqui tem como ser ruim, gente. Ah, eu quero ver se você vai desenformar igual o que tá aqui na foto, né? Isso, ó. Ele promete que você pode desenformar, né? Então, imagina, tipo assim, você compra isso aqui, ó, que vai chegar uma visita na sua casa, você desenforma lá, a visita vai achar que foi o seu que fez. Gente, ele custou, ó, R$5,79. Vem dois copinhos, ó, desse daqui de pudim. Isso. Ele custou R$5,79. E o mais caro de todos que a gente comprou foi o Rolfo's lá, não sei falar, né, direito. E ele custou R$5,99. E esse daqui, R$5,79. E agora eu tô ansiosa pra experimentar aí. É... A gente vai tá desenformando aqui nesse prato, ó. Eu não tenho pratinho de sobremesa, então vai esse prato aqui mesmo de comer comida, né amor? Isso aí. Hum, o cheiro é um cheirinho de leite, assim, sabe? Um cheirinho de leite. Cheirinho gostoso. Agora ela tá desenformando. Tem uma batidinha de colher, né? É uma travinha? Aham. Ó, tem cheiro aqui, velho. Olha aqui, gente Que gracinha Aqui atrás dele Ele vem esse negocinho Aí quando vocês virarem no prato É só vocês pegarem e quebrarem Aí quebra e ele já cai Olha só, a Bruna estudou Aqui atrás mostra como é que isso foi E eu que dá uma batidinha Achei que é igual Um dia comissional Nossa Olha só, gente A cara é boa, hein Primeiro Não, eu vou tentar primeiro, foi cobai do outro Então prova Prova aí, que ele já vai falando Ai, minha boca tá salivando Isso aqui tá na geladeira, gente, tem três dias, tá Tô três dias me segurando pra não comer Gostoso Eu sou do mesmo de cor, não é mesmo? De pudim É Eu sou do de pudim mesmo Gente, é dessa marca aqui, ó Batavo Batavo arrasou, né amor? Arrasou não, gostou Dão nota dez Nota dez Vem duas sobremesas dessas aqui, ó Dois pudimzinhos E realmente tem sabor de pudim Verdade E minha opinião tem Tudo Talvez só um pouquinho de açúcar Eu achei Um pouquinho doce, né? Eu achei que tá perfeito Você comeu a parte marronzinha, eu gosto Só de ficar branca Ah, e o caramelo É caramelo mesmo Não é um treino assim artificial Não É muito bom Bem gostoso mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente gravou esse vídeo pra vocês com muito carinho Participar aí vocês Nessa quarentena, né amor? É isso aí Também traz uma coisa diferente pro canal, né? Traz uma coisa diferente Eu amei a ideia da Ana Não se esquece, viu pessoal De passar ela no canal dela Vamos ajudar ela lá no canal dela Ela posta várias receitinhas Que eu tenho certeza que vocês vão amar É isso mesmo E se vocês também tiveram ideia de algum vídeo pra gente estar gravando Deixa aí nos comentários que a gente grava com o maior prazer A gente adora gravar vídeos assim, diferentes E não só do nosso dia a dia, né vida? É isso aí, pessoal Lembrando que é bacana vocês aí embaixo comentar aí Que vocês já comeram já Essas coisas que passaram por aqui É, conta aí o que vocês gostam Da que a gente já comeu Qual foi a sua experiência aí Pra experimentar a salsa desnatada Nossa, será que tem alguém que gosta de salsa desnatada? Ah, deve ter, né? Sei que tem Nossa, eu não curti Então, eu achei que eu acho que você ia gostar Não gostou? Não, não sei A vida pode ser por causa da marca também Na vida tem a marca que é mais melhor Será? Ah, certeza, né? Então Eu acho que ele ficou recebido por causa do cheiro Ah, o cheiro parece mesmo Coisinha de cachorro Então é isso, pessoal Um super beijo no coração de cada um Mete o dedo no like Se não deixou até aqui Se inscreva no canal E compartilha o vídeo aí Pra mais pessoas conhecer Um super beijo e com Deus E tchau, tchau 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 E tchau, tchau